Oi lá, e 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 lá. Na casqueira, era coisa de animal, tá ficando afo marginal Muito tempo se passou, você não se cuidou Capoeira eu pratiquei, hoje eu já me formei Olhando pra você, não posso me conter Só consigo apenas, senti muita pena Olha como Deus é bom, confortou meu coração Minha vida é brincadeira, me perdoa Agora eu confoco meu coração Ui Lailaila Ui Lailaila Ui Lailaila Ui Lailaila Olha como Deus é bom, confortou meu coração Minha vida é brincadeira, me fez nunca perder Agora eu só posso me orgulhar, se não me canto de cantar Oi lai 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 Oi lai lai lai